Bom dia, meu filho. Que maravilha você ter conseguido gravar o castelo do Zé Rico, né? Esse castelo dele foi um sonho dele, né? Vamos lá. Vamos lá. Dá um likezinho pela aurorinha. Coisa linhada. Fala, galera. Como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, seguinte. No vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, mas muito especial. Como vocês estão vendo aqui no título, hoje a gente vai estar apresentando para vocês. Não é somente um castelo, não é somente uma mansão. É um sonho. E eu vou explicar para vocês. Galera, como vocês viram, hoje a gente vai estar apresentando para vocês o castelo do Zé Rico. Eu não sei se algum de vocês conhecem. Acredito que grande maioria é muito fã. E já escutou com toda certeza muitas músicas da dupla Zé Rico e Milionário. Ou Milionário e José Rico. Vocês vão saber de quem se trata. Mas, para aqueles que não conhecem, eu acredito que quem não conhece seja pessoas muito novas. E eu vou estar apresentando para vocês quem é José Rico. Que foi uma pessoa e vai ser sempre uma pessoa muito importante com toda certeza no mundo da música e no coração de muitas pessoas. Nossa, mano. Falei bonito, velho. Caramba. José Alves do Santos, mais conhecido como José Rico, nasceu em 29 de junho de 1947. Em São José do Belmonte, Pernambuco, a vida no sertão pernambucano não era fácil. Diante das dificuldades e com um sonho de uma vida melhor, José e sua família se mudaram para a cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. Desde pequeno, José Alves era apaixonado por música. E também gostava muito de futebol. Foi ouvindo o Miltinho Rodrigues que José aprendeu a cantar. Com sua voz afinada e um repertório de bom gosto, José Alves ia aumentando seu número de admiradores. Certo dia, um padre ouviu sua voz e teve a ideia de mudar seu nome. Como José morava em Terra Rica, o seu nome seria José Rico. E o nome combinou perfeitamente. E cada apresentação ele ganhava mais espaço. E com pouco mais de 20 anos, José veio tentar a sorte em São Paulo. Em 1970, José conheceu o Romeu Januário e formaram a dupla Tubarão e José Rico. Depois foi mudado para Milionário e José Rico. No início, as coisas não eram fáceis para a dupla. Opesar do trabalho braçal, as dificuldades financeiras e a grande concorrência geravam dificuldades para gravar seu primeiro disco. Teve shows que a dupla chegou a ser vaiada devido suas roupas simples. Mas assim que começaram a cantar, as pessoas ficaram encantadas com tanto talento. Os aplausos tomavam conta da apresentação. Com muita humildade e fé da dupla, o sonho do primeiro disco se tornou realidade. Sem grandes resultados, a dupla foi levando o disco de emissora em emissora. Muitas vezes, por falta de dinheiro, eles tiveram que dormir na rodoviária. Com o passar do tempo e com novas gravações, as músicas da dupla foram fazendo sucesso. Porém, a consagração definitiva da dupla Garganta de Ouro foi em 1977, com a canção Rancheira Estrada da Vida. Muitos de vocês conhecem essa música com toda a certeza desse mundo. Foram mais de 2 milhões de cópias vendidas. O sucesso foi tanto que foi feito um filme com a história da dupla. O filme fez sucesso no Brasil e em outros países. Devido ao sucesso, o milionário José Rico foram convidados pelo governo chinês a se apresentarem na China. A turnê internacional da dupla agradou e muito o cantor, que estava construindo um castelo aqui no Brasil. Gravou muitos discos e venderam milhares de cópias. Grande sucesso na TV, cinema e rádio. Legenda por Sousaageni O tempo havia perdido a sua visão. E com isso, foram levantadas várias teorias. Onde José já previa o final de sua trajetória aqui na Terra. Por conta de uma música sua que dizia o seguinte. Minhas vistas se escureceram. E o final desta vida chegou. Aê! Que beleza! Foi algo que eu não sabia até procurar toda a história dele. Eu escolhi bastante coisa. E esse ponto dessa história dele foi algo muito chocante pra mim, de verdade. Porque eu não tinha noção disso. Muitos de vocês acreditam que sabem que o José Rico conquistou o Brasil inteiro. Com suas músicas, com a sua humildade e toda a sua carisma. E pela pessoa que ele era. E ele deixou um sonho aqui no Brasil. Esse sonho seria seu castelo. José Rico tinha um grande sonho. O sonho de construir seu castelo. Para dar do bom e melhor para sua família. Seu castelo tinha um terreno de 11 mil metros quadrados. E de área construída, são pouco mais de 6 mil metros quadrados. A família pretendia fazer um museu em sua homenagem após sua morte. Mas a obra nunca foi finalizada. Pois seria um grande custo pelo tamanho do lugar. José Rico, ele amava esse castelo. Era um grande sonho dele. Essa construção era um grande sonho dele. Que ele queria construir o melhor. Para comportar sua família, amigos e tudo mais. É... E hoje... Hoje, pessoal. De verdade. Assim como no dia que a gente gravou a mansão do Clodoville. Hoje, galera. Hoje foi particularmente um grande sonho ter gravado dentro desse castelo. Tem vários motivos. José Rico fez muita parte da minha vida. O meu pai, ele é um grande fã do José Rico. E foi através do meu pai que eu virei fã do José Rico. Várias viagens que a gente fazia. A trajetória toda era escutando e repetindo as músicas do José Rico. Então, hoje não é simplesmente uma exploração. Hoje é uma realização de sonho. Porque eu sou muito fã das músicas. E muito fã de quem foi José Rico. José Rico fez muito... Como falei, fez muita parte da minha vida. E acredito que na vida de vocês. De muitos de vocês. E ter gravado foi uma grande realização. Então, eu quero transmitir isso para vocês. Da melhor forma. Porque vale muito, muito, muito. E quem já escutou a música dele sabe a grande influência que José Rico foi aqui no Brasil e no mundo aí. Sem delongas, como vocês sabem, há muito tempo atrás eu e o João já tentou gravar nesse castelo. E hoje, galera. Hoje vocês vão conhecer tudo desse incrível castelo do José Rico. Então, galera. Já deixa seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. E vamos para mais uma aventura que é essa aqui. Com certeza de todos os vídeos. Acredito que seja o maior lugar explorado de todos. Então é isso, pessoal. Conheça o castelo do José Rico. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Tamo dentro. Galera, tamo dentro do castelo do José Rico. A gente tá dentro, mano. Vamos inovar agora. Mano, olha o tanto de coisa que nós temos pra explorar aqui. É um castelo. Mano. É um castelaço. Castela. Bruno, vai na frente aí, tio. Vai na frente, eu não vou na frente não, mano. Nossa, mas tinha muito mato aqui, hein. Que mato pra caceta aqui. Mano. Que lugar absurdo. Que lugar absurdo. Não, isso daqui é só entrada, mano. É só entrada. Nossa. Nossa. Dá um ligue ali, velho. Tem umas coisas lá pra baixo. Ai, ali é piscina. Pra lá é piscina, ó. Lá embaixo. E aí, vamos definir a rota. Vamos pra cá primeiro, ó. Vamos pra cá primeiro. É muito grande, mano. Mano, que lugar surreal. Tem muita foto. Tem marimbondo pra cacete aqui, parça. Marimbondo? É, aqui, olha. Caraca. Mano, mas tá no meio de um monte de marimbondo. Mas não tem nada aqui, ó. É só uma sala. É, porque assim, ele... O que eu fiquei sabendo, parabéns aí, profissionalismo. Passando na frente da câmera. O cara domina. É, o cara é... É profissional, né? É profissional. Eu tô admirado ainda. Não tô assim, não. É, o cara quer usar o termo especialista ainda. Pelo amor de Deus. Pelo que eu soube, ele não terminou de construir tudo, entendeu? Ele tava construindo... O processo de construir. O processo de construir o castelo e tal. Infelizmente... Ele chegou a falecer antes. Não, dá pra ver que a parte de acabamento, pintura e tal, não deu nem pra chegar nessa parte, né? Mano, mas tipo, na moral, papo reto, vamos tentar olhar o máximo possível antes de escurecer, mãe. A gente tem mais ou menos uns 40 minutos, eu acho. Sim, sim, sim. Então, é isso. Aqui embaixo já tá escuro, certo? Sim. Então, vamos pegar a parte de cima que pega a iluminação do sol primeiro. Vamos começar com isso. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Mas peraí, como tu sabe lá? Eu acho que é aqui, ó. Pra cá, ó. Mano, fica no labirinto, velho. Ah, é aqui, ó. Por aqui, eu acho. Será? Olha o Tony Marimondo que tem aqui, fi. Nossa! Olha! Estrela, ó. Olha a estrela. Uma estrela. Mano, o bagulho é... Queimaram os Marimondo aqui, ó. Top. Muito top. Ah, olha o campo de futebol aqui, ó. Campo de futebol. Ele tinha um time, mano. Ele tinha um time numa... Tem uma época que ele teve um time. Tem aqui, ó. Não dá pra mostrar que tá cheio de mato, ó. Mas era aqui, ó. Era tudo isso aqui, ó. E tem aqui... E os quartos que você falou, os hóspedes, era aquele pedaço... Isso, ali na frente. E se liga aqui, ó. Tem arquibancada, ó. Tem até arquibancada, olha aqui, ó. Arquibancada aqui, ó. Ó, os refletor, ó. Tudo ali, ó. Nossa. Que top, mano. Que top. Muito top. Ele tinha... Ele tinha um time, mano. Um time de fute, velho. Que da hora. Tinha até uma arquibancada, mano. Mano, que da hora, parça. Pai, vamos pra lá. Eu quero tentar que eu já vi que parece que... Eu acho que tem algumas coisas dentro da casa ainda, tá ligado? Não. Eu só não sei aonde que fica, tá ligado? Vai, Brunão. Brunão, papo reto. Vai na frente aí, mano. Eu na frente? Não, meu, do que a gente tá com as câmeras, pá. Não, não. Na verdade, eu tô com medo, né? Não, não. Olha a desculpa do cara, tá ligado? A desculpa mais esfarrapada que eu já vi na face da terra. Então, vamos ver se aqui acessa lá? Vamos. Ah, passa por baixo, né, ó. Ele querendo abrir a porta. Eu vou morar no canteiro. Não tem quase porta. Abaixa mais, aí. Aqui, obviamente, era um depósito. Hum, tá vendo? Sim, ó o marimbondo aí. Cuidado, marimbondo. Nossa. Olha o tanto de marimbondo ali, fi. Olha o tanto. Mano, olha o tanto de marimbondo que tem ali, ó. Mano, tem muito marimbondo. A parte tá embaçada. Olha aqui, ó. Tá cheio de marimbondo aqui. Pufu, olha aqui uns bitela, né? Por não, tá difícil aí, mano. De marimbondo, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Já tem várias coisas da época dele aqui, já. Nossa, estouraram a porta aqui, ó. Estouraram a porta pra poder mexer. Olha o tanto de papai noel, mano. Olha o tanto de papai noel, mano. Não, olha o tanto. Tá passando. O lustre tá como? Nossa. Mano, não dá pra sair. De verdade. Não dá. A gente morre. Tá. Mano, não dá. Ele vai morrer de picada, de marimbondo, parça. Minhas calças estão todas rasgadas. Olha isso aqui, pessoal. Olha o que que ele mostra. Um diploma. Nossa, é verdade. Do que? Escola profissional. Escola profissional. Dá uma borrada aqui, mas... Não, aí vem do que? Profissional. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Cabeleireira Leila. Tipo, é um depósito dele, velho, tá ligado? Tem coisa de Natal, essas... Eu achei que... Nossa. Eu achei que... Tô de marimbondo, velho. Pera aí. Mano, eu tava errado, fi. Vamos sair daqui, mano. É pra cá que tem as coisas, ó. Pra cá, ó. Pra cá? É, pra cá, mano. Mas, mano, tá lá pra ir lotar de coisa também. Parça, tá lotado de marimbondo. Oxi. Ô, Luan. Qual que é o seu limite? É... Marimbondo. Marimbondo. Nossa. Ó aí em cima da sua cabeça aí, Bruno. Mano. Ó os bichos, tá voando lá, ó. Se eu passar, você vai passar? Não. Maninho, dá, parça. Ó, fica vendo. Olha, peidei de novo, mano. Vamos jogar uma pedra ali? Vamos lá, nós. Puta, velho. Ele tá mentindo. Ele tá chapando, certeza, mano. Ele tá mentindo. Ele tá chapando, certeza, mano. Ele tá mentindo. Passa muito baixo, já. Nem olha pra cima, mano. Não dá nisso. Tá pegando, mano. Olha isso. Olha nisso. Olha nisso. Olha nisso. Nossa, mano, isso aqui era tipo fazer banquete, tá ligado? É, eu acho que o banquete do jantar dele era tudo aqui. Mas aqui era a área de festa, tá ligado? Sim, sim. Aqui você vê a churrasqueira. Churrasqueirona. Mano, olha essa estátua, mano. Mano, que surreal. É pesado uma estátua dessa? Bem pesado. Tem que levantar isso aqui? Pode ser pesado pra caceta. Pesado pra caramba. É muito pesado. Mano, tem um tronféu aqui, ó. 2014, ó. 2014. Jaguari 1, né? 191 anos. Ah, é tipo do aniversário da cidade, né? Tem um violino ali, eu acho, ó. Violino? Ali, ó. Em cima da churrasqueira ali, ó. Nossa, será que era dele? Não sei. Pera aí, tem um bagulho aqui, ó. Aqui era sauna. Sauna? Eu acho. Não, não era não. Não sei, mas tem escada, ó. Poderia ser, mano. Ah não, tem escada. Tem escada. O que tem aqui? Mano, é muito gigante isso aqui, velho. É grande pra caramba, olha. Olha, ó. Tem cadeira ali, ó. Ali dentro, ó. Ah, aqui eu vi que tem mesa, tem uns bancos. Sim. Ah, o violão. Ah, é só a caixa, só. É só a caixa. Mas talvez seja... Era dele, né, mano? Era uma viola. Uma viola? Olha, tinha senha, trava, tudo, ó. Nossa, era dele com certeza, mano. Com certeza, com certeza. Ó, churrasqueirona. Bonitona. Olha essa pia, ó. O tamanho, mano. O tamanho disso. Tem logo um bitela de marimondo ali. Pô, é um... Bitela mesmo? Tipo assim, ó. Mano, três picadas você morre. Mano, é duas. Você já não consegue sair do lugar. E aí, vamos descer aqui? Vamos descer aqui, ó. Com certeza. Galera, de verdade, a gente tem pouco tempo pra gravar aqui, porque logo, logo vai escurecer. Aí não vai dar pra ver direito. Então a gente vai gravar o mais rápido possível, mano. Tem também aqui lá do lado de fora, mano. Da piscina. Mano, a gente tem que ver tudo, tio. Tudo que for possível a gente tem que ver. Eu vou subir nessa escada. Eu tenho. Eu vou... Vou ficar no topo do castelo? Vamos, mano. Mano. Aqui deve ser de pregado, mano. Mano. Aqui deve ser de pregado, mano. Eu acho. Pode crer. Eu acho. É no fundo da casa, ó. Olha aqui, ó. Tem coisa aqui dentro, ó. Eita lasqueira. Tem coisa mesmo, mano. Tem muita coisa aqui dentro. Nossa, meu parça. Nossa. Tem que tomar cuidado, mano. Mano, ele tá metendo na cara. Tá cheio de marimbondo no bagulho. Ó, ó, ó. Os detalhes, né? Da casa dele, mano. Nossa, Bruno. É verdade. Olha o tom de marimbondo. Tem que ficar longe dos vitrôs. Dá um link nessa estátua aqui. Nossa, que bonito, mano. Eu acho que o bagulho é... É junto, ó. É junto. É fincado no mar, mano. Mas eu acho que isso aqui não tava aqui. Acho que tentaram tirar, mano. Tá ligado? É, eu acho que ele devia estar em algum cômodo e alguém quis levar embora. Mano, vamos entrar aí logo. Porque eu já tô vendo uns bagulho aqui, ó. Olha aqui, João. Olha que da hora, mano. Olha o susto que eu tomei. Olha sentado. O que que tá aqui? Tem um boneco gigante, mano. Vocês vão ver daqui a pouco, pessoal. Que susto. Olha o boneco ali, fi. Olha aqui os livros que ele... Aquele dia, né? Psicologia. Olha. O amanhã, a vida. Olha os livros, mano. Aqui parece ser aquele... Um hall de entrada, né, mano? Um hall de entrada, eu acho. Não, aqui poderia ser tipo um barzinho, cara. Um barzinho. Um barzinho, ó. Um barzinho, ó. Se liga, pessoal, ó. Tem aqui, ó. Marmorizão. Tem a pia aqui, ó. Aí ele colocava as cachaça, a bebida e tal. Mano, olha isso daqui. Olha o tamanho dos bichos, mano. Olha o tamanho. Ó, tudo de marimbondo. Pô, você viu a estrutura em cima, ó? É gesso. Eu acho que dá pra abrir essa porta aqui, ó. Essa de vidro aqui, eu acho que dá pra abrir sim, ó. Será que tá aberto? Acho que tá aberto, mano. Será que tá aberto? Será que tá aberto? Ela tá aberta sim, ó. Tem um bonequinho aqui. Mano, olha esse boneco aqui. Olha esse boneco, meu pastor. Aqui também é... Outro bar, outro bar. É, porque quem é do sertaneiro gosta de tomar uma. Então tem que ser lá no bar. E olha essa mesa. Olha essa mesa, mano. Ali, ó, pra pegar da cozinha, ó, comida, ó. Hum, pode crer. Eu acho que aqui era a sala de jantar principal, tá ligado? Pode ser. Aqui era pro pessoal que tá fazendo festa. Aqui é a da casa mesmo. Sim, sim. Mano, olha os detalhes dessa mesa, mano. Nossa, tem muita coisa pra lá, mano. Muita coisa pra lá. Vamos ver, Ana. Nossa, estouraram a pia aqui, ó. Tem pra cuidar de internet, TV, sei lá, aqui. Ainda. Olha, olha a Santa Ceia. Santa Ceia. Nossa, bonitinho. Ao amigo, olha aqui. Ao amigo José Rico. José Rico. Tá escrito aqui, ó. Será que tem dedicatório atrás de quem que mandou? Não. Vai que é um famoso, não? Mano, mandaram isso pra ele, velho. Mas é amigo, então. Sim, amigo particular dele, mano. Amigo. Olha como que é antigo, bagulho pra TV. DVD, isso daí? Não, DVD não. É bagulho de TV, tá ligado? Trocar canal. Sério? Sério, mano. Olha o tamanho do bagulho. Parece um Playstation 4, mano. Olha isso, mano. Aquelas pedras lá que o pessoal... Tem na parecida do Norte, mano, isso aqui. Tem bastante lá. A pia, armário... Ele é religioso pra mim. Sim, muito religioso. E vamos pra onde agora? Mas isso daqui é uma pedra. É uma pedra meio cara, meio rara, tá ligado? Um bagulho assim. É uma extraída mesmo do Norte. Sim, tem, mano. Cara, tem um bagulho aqui, ó. Acho que é da produtora. É do quê? Bagulho dos produtos. Acho que ele recebia vários bagulhos de produção, assim, pra fazer os negócios e tal. Vamos entrar aqui na esquerda aqui, ó. É, um armazém. É, um armazém. É, um armazém. É, aqui era o depósito de alimento, né? A dispensa. Nossa, e tinha bastante coisa ainda, ó. Tem um chinelo aqui. Será que dá isso aqui dos lados? Acho que não, né? Não, dele não, né? Mas, tipo, de alguém dessa casa, né? Tem umas coisas aqui ainda, ó. Até alho. Cheio de tapoeira e tal. Tem alho, velho. Tem até alho. Olha isso, ó. Já tá meio... Já foi comido pelos bichos, já. Esse daqui não é veneno, não, né? Acho que deve ser. Não coloca a mão, não, fi. Tá louco? É que, ó. Eu falando, acabei de pegar no alho, já. É. Tem sal aqui ainda, ó. Tem sal. Tem salzinho aqui ainda. Parça, eu não tô acreditando. A gente tá dentro do castelo do José Rico. Tipo assim, deu pra perceber que já acabou toda a parte de baixo aqui, pra ele poder morar. Sim. Ele foi acabando, ó. Isso. Ele foi terminando, ó. Ó, aqui, certamente, uma salinha aqui, ó. Tem um outro boneco igual daquele, ó. Eita, ó. Ó, chiquinha essa aqui, ó. É. Essa aqui é a chiquinha. Mano. Tem uns colchão. Nossa, suíte, mano. Tem uns colchãozinhos. Esse aqui é um quarto de criança. É uns colchãozinhos. Esse aqui é um quarto de criança. Nossa. Tem até curtinho. Olha que bonito, mano. Olha que bonito isso aqui, véi. Olha que bonito isso aqui, véi. Olha que bonito isso aqui, véi. Tem um suíte, ó. Colchão aqui. Sim. O criado... Não é criado-mudo, é cômodo. Não sei como se chama. É. Olha os detalhezinhos. Os planetinhas. Os satélites. Ó. Os satélites. Os satélites. Que da hora, mano. Aqui, acho que era de um menino, mano. Se pá. Ele ia fazer a NASA. O banheiro da criança já é mais da hora que minha casa. Fácil. Mano, o banheiro da criança tem um suíte. Tá bom. Tem um bicho morto. Tem um bicho morto. Tem um bicho morto. Olha o morcego morto lá em cima, ó. Tem um morcego morto. Beleza. Vamos continuar que tem mais coisa aqui pra cá, ó. Tem um bicho morto. De verdade, não vai dar pra olhar pra você. Não vai. Não tem como. Não vai. Muito enorme. Muito enorme mesmo. Tá de verdade. Isso. Tem um bagulho aqui, ó. É, é o Harry Potter aqui, ó. Aqui é o Harry Potter que fica embaixo da escada, ó. Harry Potter. Aqui tem uma suítezona também. Nossa, outro quartão. Olha o armário. O jacuzzi armário é um embotinho. Mano, aqui era o quarto dele, hein. Será? Mas ele tem banheiro. Não sei. Não, tem aqui, ó. Pra cá. Eu achei que era o quarto dele. Porque é o tamanho disso aqui. É o tamanho dessa cama, mano. É, pode ser. Não, quem falou que não tem banheiro, meu joelho. Tem banheiro? Porra, gente. O bagulho é escondido. Dentro do armário. Dentro do armário. Dentro do armário. Mas, ó. Já levaram aqui, ó. Levaram a bacia. Já foi bacia e tal. Nossa, mas a coisa é bonita, hein, mano. A estrutura é bonita pra caramba, mano. Mano, não é desse azulejo. Mano, não é desse azulejo que tá assim. Olha esse espelhão. O espelho já caiu. Já vou tentar ver onde tá lá, mano. É. Eu achei que ia. Ó, já não quero maçaneta, ó. Uhum. Mano, eu acho que é o quarto de outra criança ali do lado. Ali do lado? É. É que não é tão grande. Só que é um quarto mais simples em comparação àquele outro. Pode crer. Talvez aqui seja o quarto dele mesmo. Por quê? Porque esse aqui, ó. É de colocar as chaves. É o tanto de chave que tinha na casa, tá ligado? Pode crer. Isso eu acho que é só nessa parte aqui de baixo, mano. Esse pá. É. Porque você vai contar lá em cima, fi. É mais de 100 quartos, mano. Mas é tudo de chave. Mais de 100 quartos e um lugar, mano. Imagina isso. É um hotel, velho. É um hotel. Por isso que chama Castelo do José Rico. Ó. Aqui é um quarto de criança. Tem todas as coisas de criança ali. Tem uma cachaça mesmo, tá ligado? É, alguém deixou. Tem uma cachaça. Tem uma cachaça. Vários brinquedos. Os brinquedos das crianças. Olha, mano. Que bonitinho, ó. Armário. Você vê que o armário tá zeradinho, mano. Tá zerado, mano. O armário tá zerado. Olha. Coraçãozinho. Aqui dentro. Cuidado, mano. Ah, é só uma madeirinha. Um banheirinho. Nossa, olha isso aqui. Ó. Pera aí, olha isso aqui. Chegando esse. Olha aqui. Ah. Tchau aqui. Nossa, olha isso. Não, mas chega a dar uma olhadinha no banheirinho da criança. Banheirinho. Dá uma olhadinha no banheirinho. Criado. Oh, meu Deus, mano. Meu amigo. Olha isso. Entrou aqui. O quarto tá aqui. Entrou. Olha esse banheiro. Olha o tamanho desse espelho. Olha o tamanho desse espelho. Olha o tamanho desse espelho. A privada já foi levada. E olha o tamanho dessa privada, ó. É banheira. Hidro. Sei lá como que chama, velho. Parece que é hidro, né? Parsi. Olha. Tinha uma cortina linda, ó. Velho. É hidro pra duas pessoas ainda, filho. Duas. Sim. Mano do céu. Mas não faz sentido. A mãe e a filha, né? A mãe dá banheira na filha. Não, mas eu... É tipo, mas por que nesse quarto não... Ai, já não tem. Olha as caixinhas tudo dentro. É que é estranho, né, mano? É tipo, é estranho. No quarto maior não tem uma banheira. No quarto da menina tem uma banheira. Não faz sentido. Não sei, mano. Olha a gaveta tá na cama ali. Tinha. Vamos a onde agora? Vamos. Ah, eu acho que aqui acabou, né? Nesse pedacinho. Aparentemente sim. Não, tem pra cá aqui ainda, ó. Pra cá que a gente não veio. Não é, então, ó. Tem uma mesa de jogos. Aqui é da sala de jogos. Aqui tem uma escada que sobe. Tem? Tem. Aqui do lado aqui, ó. É pra ter. Olha. Eita, pegou. Estamos no salão. Uma banana. Uma banana. Olha como que tá. Pô, parça. Oxi. Desce, né? Eu não vou descer aqui não, né? Ferrando. Não. Tu é doido? Ali é, acho que é a estrutura do castelo, tá ligado? Sim, toda estrutura. Ah, vamos dar uma abisaiadinha. Ah, você vai lá logo. Eu também não vou. Olha a poltrona que da hora. Puto, jornal. Olha. Olha aqui, ó. O que é? O que? Vai ter que dar uma borrada aqui assim, ó. 2008. Eu acho que era os filhos dele ou o neto, mano. Não sei. É... Foi aniversário. 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 E foi feito aqui o aniversário, ó. Foi feito nesse espaço todo aqui, ó. Uhum. Sim. Tem uma porta aqui que foi estourada, ó. Mas eu acho que ela desce também, não desce? Ela sobe. Sobe? Ela sobe pra cima do castelo. E olha como que é, pra cima do castelo. Nossa. Não sei. Não sei. Ah, mano. Tava sendo... Mano, aqui, eu acho que ele só terminou essa parte que não está. Isso. Pra cima. Pra cima, tipo, tá sem reboco, sem nada, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada. Olha uma olhadinha aí. Mano, esse bagulho aqui... Eu acho que essa parte levanta, mano. Ah, mas... Nem tenta, mano. Vai que quebra. Não tenta, não, mano. Tenta, não, mano. Deixa assim. Não mexe, não. Vai que quebra, sei lá. Ah, aquela parte ali que a gente viu foi da... Não, não tem como ser. Porque... A gente entrou, tinha umas escadas, umas... Sim, mas só isso aqui foi terminado. Só essa parte que não está foi terminada. O resto não foi terminado. Entendeu? E, ó... Já vi... Já vi que tem uma outra escada que desce aqui, ó. Outra. Olha isso aqui. Tipo, o castelo, ele não é só pra cima, né? Tem pra baixo. Pra baixo também. Eu acho que é, tipo, parte de manutenção, saca? A bagulha é assim, mano. Eu acho que ali dá pra dar uma bissoiada, hein? Quer lá? Eu tô suado. O João vai descer lá. Olha lá, João. Vamos esperar aqui, vamos esperar aqui. Que qualquer coisa, se ele sair correndo, nós correm. Mano, qualquer coisa a gente fecha ele aqui dentro, porque o bagulho vai alimentar dele, tá ligado? Isso, isso. Isso mesmo. Não dá tempo de nós fugir tranquilamente. Beleza. Deixa ele lá, então. E vamos fechar aí, já? Já, fechei. Tchau, João. Ó, mas sem graça, hein, mano. Qualquer coisa a gente fecha ele aqui dentro, porque o bagulho vai alimentar dele, tá ligado? Deixa ele lá. 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 Mano, é gigante. Tem espaço pra todo lado. Tchau O menino sorrateiro Não é tipo um pedacinho só É por debaixo de tudo De tudo que a gente tá em cima aqui? Tem uma luz pra lá Eu acho que ele sai Tem algum buraco, né? Não, não, é porta Não, sim, mas tipo luz que eu falo é do dia Não é luz, luz É luz do dia Que sai pra cá Pra cá sim Não, mas não pra cá aqui em cima Pra cá embaixo Então, deve ser aqui, ali, ó Porque aqui tá entrando claridade Pode ser Não, é nesse sentido Tem pra cá, tem pra lá É por debaixo da casa inteira Mas eu tô suave de entrar ali Mas tem alguma coisa ou tá tudo em construção? Tem, sabe aquelas estruturas de cama de ferro Mas tudo desmontado? Encostado nas paredes Tem umas poltronas lá no ar pro fundo Mas tipo, tá? A parede tá assim revestida Ah, tá Acho que alguém levou lá pra baixo Alguém levou lá pra baixo Mas tem muita coisa Muita coisa assim desmontada, tá ligado? Bom, aqui acho que era a sala Provavelmente era a sala, ó Aqui era uma rack É boa pra guardar disco, ó Guardar disco aqui Muito disco Ó, mais aqui, ó Mais disco aqui, ó Muita coisa, ó Olha que bonitão, mano Tinha uns holofotezinhos, buraquinho Aqui era a estante principal dele guardar os Tipo, bagulho pessoal Tipo, um prêmio Ah, disco de platina É, entendeu? Cd's e tal Ficaria bonitão, né, mano? Tudo aqui assim Ó, cuidado É, cuidado aqui Então, olhei ali É uma varandinha bem legal, hein, mano É, ó Tá vendo? A estrutura de cima já é Não tá feita, tá ligado? Não tá acabada Só aquele pra cima Aqui, ó Tá legal Saiu aqui, ó A piscina é pra lá, ó A piscina é pra lá, ó Ou o mato já cobriu Deixa eu ver aqui Ó, aquelas escadas saem aqui Ó, aquelas escadas saem aqui embaixo, mano Muito da hora Achei que era a piscina, ó É tipo de um mirante Mirante não, sei lá, um Não, a piscina é lá, ó Não, a piscina é lá, ó A piscina é lá, ó Lá na frente, lá, ó É bem lá embaixo, ó A piscina E tá aberto o portão aqui pra passar, ó Mas olha essa visão, mano Olha a livrada que a gente entrou Olha isso Olha a distância que a gente já percorreu Dentro da casa Sim, mano Velho Que absurdo, mano Que absurdo Olha o tamanho disso Pelo que eu já vi da casa A única coisa que tem coisa é que É aqui, né? Daqui pra cima Tipo, não As estruturas, tudo Não tem mais nada, tá ligado? É só reboco e tal Só reboco e tal Mas dá pra gente dar uma Só uma andada lá por cima Com a mostrada pessoal Na qual escada lá? Na qual escada? Então, mas só que eu queria mostrar a piscina Então, vamos A gente tem que descer lá na frente, lá, ó Não, dá pra... A gente sai aqui embaixo Então, peraí, então Vamos ver Não, peraí Olha... Olha o marimbão Vocês estão marimbondo aí, tio? É, então Aí os outros marimbondos vêm Nossa, um já passou aqui na nossa cabeça, mano Tá tudo sem reboco, sem nada Esse patava descer aqui mesmo, ó Aqui, ó Ali, ó Tem um portãozinho ali, ó Tá aberto, ó O portãozinho que dava na piscina Ah, tô ligado Então, vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Ó Tá aberto aí, ó Não tá? Pode ser a luz que você viu Não? Não é? Ah, então... Não, mano É ali embaixo Aquela escada que eu falei Dava ali embaixo Certeza Na onde é que a gente ficou em cima, tá ligado? Pode crer Ah, isso aqui não é um portão Não, você não dava descendo não, mano Não tem como descer Não tem como descer na altura disso aqui, tio É, a gente vai ter que dar a volta, mano Vamos descer naquela escada lá Que eu desci Vai dar na piscina? Vai dar aqui, na onde que a gente estava em cima Não, eu digo Vai dar na parte de baixo Pra chegar na piscina É isso que eu tô falando O Lu, eu falei uns 15 minutos isso daí já Que tem várias entradas Eu não tô entendendo, velho Que tem várias entradas Que tem várias entradas Parça, eu tô nervoso, mano Aqui, ó, Lua A gente vai sair aqui, ó Nesse espaço Aqui, ó Aí é só a gente terminar de descer, certo? Então vamos, então Ó, já tá escurecendo, já Já tá ficando tudo escuro É porque eu vou falar uma boa parte Era pra gente estar aqui, ó Mais uma cota Mas o mais magrelo daqui, ó Atrasou Eu nem vou precisar falar quem que é, né? Nê, Bruno Ah, pode crer, pode crer Pode crer É estrutura toda a casa Não, pera aí, ó Aqui, ó Não tá aberto ali, não, né, Bruno? Não Não Aparentemente Vê aí se tá aberto Tá Aqui, caramba Aqui, ó Eu acho que é a mais fácil Aí, ó Já saiu mais perto Do que eu imaginei ainda Tá aqui, ó Já tá mais perto da piscina Tchau Tchau Cuidado com teia de aranha, hein Nossa, tem marimbondo Até no meio do mato Olha Tem um parquinho, mano Tem um parquinho Olha isso, pessoal Olha isso Um parquinho aqui com as crianças Tem até escorregador aqui, ó Olha o escorregador ali, ó Desce Era completão, tá ligado? Tinha aqueles negócios pra subir, escalar Escorregador, ponte Aqui tem uma cruz Eu não lembro Olha ali, a cruz ali, ó Ah, tá ali, ó É um dos pontos mais importantes Que ele achava da casa aqui, ó É essa cruz aí, ó Por quê? Eu tenho que ver Se você achou na internet Na outra vez que a gente tentou ver Eu vi sobre isso Eu tenho que pesquisar Mas é bem importante Essa cruz aí pra ele Velho, a gente tá aqui Olha essa piscina Olha isso Piscinona gigante E aqui, ó Tem outro parquinho, ó Mas aqui não chegou a ser colocado, ó Eu acho que esses parquinho era pra estar lá, né? Pra estar lá É, aí foi retirado, né? Olha a altura disso, mano Olha a altura disso aí Gira, gira Ele, eu acho que, tipo, aqui era uma torre que ele fazia pra equipe de segurança dele ficar, né? Sim, sim, pode cair Aí o pessoal observava aqui e tal É tipo de um forte, né? Aham Ó A cruizona É tipo de um forte, né? Nossa, que da hora, mano, é real, nossa, que bonita, mas era bem importante essa cruz aqui pra ele, mano, eu tenho que pesquisar certinho, mas era muito importante, tem uns leão, ui, esse estado de leão aqui, ó, a piscina fica aqui, ó, aí logo aqui tem uns estados de leão, ó, que ficava olhando a piscina aqui, ó, ele ficava fazendo a guarda, né, do pessoal que tava na piscina e tal, importante, importante, ó, da onde caía a cascata também, ó, ela subia ali e caía na piscina. Mano, que louco, velho, e aqui era, como o Bruno falou, é como se fosse uma torre de guarda dele, né, porque daqui dá pra ver todo o castelo, dá pra ver tudo aqui. Pra galera ver que o bagulho não tá acabado, então não tem muito o que mostrar lá em cima. A gente vai por aqui, não? Isso, a gente vai por aqui, ó. Cuidado, Bruno, tá com o bicho aí, hein. Mano, olha isso. Olha essa visão, velho. Mano, é gigante. Parece que esse bagulho medieval, tá ligado? É aquele bagulho antigo, mano. É, essa é a sensação. Mano, porque olhando aqui, eu já vou esperar a Rapunzel jogar as transas, velho. Rapunzel, jogue suas transas. Ai, voltando pra entrada que a gente fez. Pra entrada principal. Estou da casa. Estou da casa. Surreal. A estrutura é surreal. Mano, que louco, velho. Que louco. Mano. Então, vamos... E agora, como que faz pra entrar lá, hein? Mas aqui... Oxi. Olha aqui, eles tinham um cano pra descer, ó, de lá de cima. É, de coisa, de bombeiro, mano. Bombeiro. Que horror. É, mano, tá com quente mesmo, ó. Ou será que era só um poste de iluminação? Ah, eu já não sei, mano. Não, era um bagulho de iluminação, esses aí. E aí, mano? Tem chão. Eu não tô conseguindo... Raciocinar, né? Pra subir lá em cima, mano. E se a gente for pelas arquibancadas lá? Não, acho que não dá. Não dá acesso aqui. Único acesso pra onde que a gente entrou ali. Mas essa arquibancada é separada. Porque, pensa, a pessoa da arquibancada vai acessar direto a casa. Tem que sair ali, tá ligado? Pode crer. A gente vai ter que descobrir onde que tá ali, ó. A parça já tá escurecendo, velho. Ó, cuidado do marimbondo, hein. Ó, o marimbondo voando aí, Bruno. Ó, o marimbondo voando aí, Bruno. O marimbondo tá voando aí, tio. Não, Bruno. Aí não, aí não, Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Não, mano. Ó o moleque do caramba, viu? Não, eu vou lá. Se tiver alguma coisa interessante, eu chamei. Demorou. A gente vai ficar aqui, então. Que eu não vou ser picado. Não, aqui tá de boa, João. Tá de boa. Ó os marimbondo aqui, fi. Do lado, do outro. O Bruno, ele vai sair correndo ali com umas cinco picadas no beiço. Não, mas ali sobe. Dá acesso só aqui, só. Não dá acesso lá atrás. Entendeu? Não dá acesso aos quartos lá em cima. Mais alto. Bruno, vem pra cá, mano. Ele tá no meio das construções ali, ó. O Bruno, ele viaja, mano. O Bruno tem umas brisas de vez em quando? Vem logo aqui, mano. Vem cá, vem cá. Ó, eu peidei de novo, mano. Nossa, eu tô nervoso, velho. Tô nervoso. É, pra subir nos quartos, mano. Eu não sei onde é que sobe nesses quartos, tio. É uma grande questão. Aqui é arquibancada. Aqui? Vamos conseguir. Nós conseguiu de evitar. Vamos tentar ali. Nós conseguiu de evitar. Vamos tentar ali. Se não, pois, a gente já sai. Pode parar. De evitar uma ali, então. Passa muito baixo. Abaixa, abaixa. Marimondo aqui em cima. Será que aqui, ó. Aqui, ó. Tem escada aqui, ó. Então, essa parte aqui que eu tinha falado. Aqui tem escada, ó. É isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. Ali, ó. Essa escada já dá aqui, ó. Luan, aqui, ó. Ah, então vai, então vai. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Que eu vou amarrar aqui, então. Parça, tem roupa aqui, mano. Eu acho que era dele. Que? Aqui tá trancado, ó. Ah, mas tem que entrar aqui no cara pela janela. Não, mas tem uma furfora, só. Ó. Olha só. Ó. Deixa eu ver as roupas aí, ó. Bastante, mano. Mano, olha pra lá, mano. Olha pra lá. Parça é gigante isso daqui. Mano, dá pra fazer um hotel aqui, suave. Ó, só tem, ó. Exploraram aqui, ó. Mano, tem muita coisa aqui, ó. Tem um carrinho de alemã, mano. Carrinho de alemã. É, tem até pasta de documento dele, tá ligado? Não, tá tudo coisado, ó. Tá tudo lacrado, ó. Pasta de documento. Nossa, os marimões. Ó aqui, ó. Aqui é outro bagulho de salãozão, ó. Ó, larelinha, ó. Eu acho que é uma lareira. Lareira? Isso é? Foi mal pensando, sou tente, se eu ziu. Não, não, não. Não? Não. Ah, é só um bagulho, só uma estrutura. Ah, é da chaminé da churrasqueira. Da churrasqueira, da churrasqueira. Vamos logo, mano. Vamos logo, vamos logo. Tá escurecendo muito rápido. Tá escurecendo muito rápido, mano. Tá pego. Ó o campo de futebol aqui, ó. Campo de futebol. Falei pra vocês que de lá dava acesso, ó. Não, eu quero ver essa vista aqui, ó. Olha essa vista que ele tinha. Olha isso. Olha isso. Barça do céu. Surreal, mano. Aqui é surreal. Surreal. Aqui eu acho que não terminou, mas deve ter uma escada aqui. Que sobe lá, ó. Aham. Mano do céu, olha do lado do bagulho de marimbom. Vai, Brunão. Aqui também não veio terminado nada, ó. Isso passou que vocês nem viram, né, mano? Eu vi, mas eu nem quis olhar. É, ó. Não tem mais nada aqui, ó. Aqui não tem mais nada, ó. Mais nada. E era bem perigoso, né? Porque, tipo, criança vinha aqui, ó. É. Não tinha nada, mano. Olha aqui, dá pra ver aqui embaixo. Olha aqui, ó. Dá pra ver aqui embaixo, ó. Aqui não tem nada. É só uma construção. Isso, não foi finalizado. É, eu acho que já tá no último andar também, não tá? É, dessa parte, sim. Então, tem um andar aqui pra cima. Aqui, ó. Aqui é o Lógico. Pra chegar na torre mesmo. Mano, olha que bonito. Olha assim. Olha onde a gente tá. Naquele negoção do castelo, assim. Sim. Nossa, olha o teto do bagulho. Olha o teto. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver se tá o negócio aqui. Tem um negócio muito importante. Se tiver aqui, vai ser incrível. Arrancaram. Arrancaram. Aqui, ó. Aqui tinha uma placa, mano. Homenageando ele. E todo mundo que sobrevoava com o drone, deixou virado pra quem tava sobrevoando com o drone. Era uma plaquinha, é, homenageando ele, mano. Lembra que a gente viu no drone? Eu lembro. Ficava aqui, ó. Mas tiraram, ó. Ficava bem aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, olha isso, olha isso, olha o tamanho disso aqui, velho Para cá não é tão placa Era aqui mesmo, Jão, era aqui mesmo, ó, que ficava, era aqui mesmo que ficava a placa, ó, bem aqui, ó Mano, surreal, surreal isso aqui, surreal É aqui, né? Aqui, ó, uma parte dele aqui, ó Olha a altura disso É um dos cunhos do castelo, tá ligado? Pô, ali joga direto no tec também, ó, filha da mulher Nossa Vai dar pra ver, tipo, o castelo de frente pra rua É, aqui é o ponto mais alto, é o ponto mais alto, porque ali também era o ponto mais alto ali, ó É o ponto mais alto mesmo Ó, aqui você tinha uma visão privilegiada da casa Sim Nossa, mano, imagina, olha aquele céu, velho, que bonito Ele provavelmente era caixa d'água, ó Provavelmente teria caixa d'água ali Uma big de uma caixa d'água Sim Aqui também, aqui também era bagulho de caixa d'água Aqui, ó, olha o câmera Verdade Já tá anoitecendo E agora, como que sai daqui desse bagulho? Cadê? Aqui? Não Não É aqui, né? É aqui, né? É aqui, né? Nossa, vai, 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 vai Não, aqui, ó, pode ir, tanto faz, ó Sabia Aqui Ai, Bruno Moleque do caramba, velho Ó, não foi finalizado, não tem nem escada aqui também, ó É, nem escada aqui, ó Aquele lado ali a gente não acessou, mas é a mesma coisa do que esse lado É a mesma coisa Mas aí, é aqui, né, ó De onde que desce? É por aqui, ó Aí? Por aqui Vai passar do lado daqueles marimbondos lá de novo Não, velho Descer aqui, ó, direito Nossa, olha os marimbondos aí Ligou a asa, ligou a asa, corre, corre Vai passar lá em cima também É pra cá? É Nossa, olha o marimbondo aqui, mano, no corrimão Ó, tem quadro dele aqui, jornal que ele saiu, ó, tá vendo? Escrito, ó, Zé Rico no jornal Ele enquadrou um jornal que ele saiu, tá vendo? Mano, aqui tem muita coisa que era dele mesmo, ó Muita coisa pessoal Documento pessoal, ó Tipo, tem um monte de pasta ali, ó Sim, exatamente Deve ter disco dele se pobear, eu acho, mano Por isso que o pessoal Fala pra você, ó É que assim, aqui eu não consigo entrar Se um de vocês conseguisse entrar Daria pra ver aquilo lá Sai lá? Sai, mano Porque olha aqui, ó Olha o corredor aqui, ó Mas tem porta? Ah, não Não tem porta Quer que eu entre? Você entra Vai com a câmera Não, vai com a minha mesmo Aí você olha na, 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 na telinha Você pode ver tudo na tela, se ela apagar, você só clica na tela, aquela coisa Tá Exato, ó Leva o lofote Ó Aqui tem as roupas da, da, da família, tá vendo? Dele, tem roupa de mulher É, ele tá pedindo melhor que ele sabe Roupa de homem Ah, mas tem um lofote da câmera Mano, aqui tem um caminhão de brinquedo, ó Mas vai rápido Vai rápido Nossa É irado esse lado também, hein Tem, tem foto aqui, ó A foto, a mesma foto das crianças Que tava na, naquele pôster lá fora Um caminhãozinho Vixe, aqui sai lá pra fora do castelo de novo Onde não está acabado Aqui não dá pra saber o que que é Eu acho que, sei lá, poderia ser tipo uma capela, alguma coisa Não, não É aquele lado lá Tô indo, tô indo Eu só fui dar uma olhadinha ali Ó, aqui tem um monte de, de CD, ó Pessoal que mandava pra ele Aqui as partitura, ó Será que era das músicas dele? Tem partitura, fita cassete Muita, 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 muita fita Ó, você vê que tem, tipo, dedicatórias, tá vendo? Tem um monte de dedicatória Muita, muita mesmo Cara, eu não tô acreditando de um papo reto Conseguindo? Tá dentro A gente tá dentro do castelo do José Rito Não é nem tipo mais mansão Não é castelo Agora nós somos especialistas em expedições em castelos Aí ali eu acho que como tava o, o coisa que ele ganhava E aqui já as coisas pessoal dele, ó Eu que toco também Sei que isso aqui é uma caixa de instrumento, né? Não é muito difícil de saber Aqui tem jornal, ó, dele Quando ele saiu, ó, José Rico Tal, tal Tal, tal Aqui, ó, as músicas que ele já gravou Aqui tem fotos pessoais Então A X, comer comida japonesa A foto do time dele que o Lua falou que ele tinha um time de futebol Aham Coisa linda isso aqui, ó O negocinho deles Hum, tem coisa aqui pessoal Papai, gostaria de brincar de mico com você Aqui, ó, coisa que ele ganhava, tá vendo? Muito top, muito top mesmo Aqui tá o jornal, ó Que eu comentei, ó Que ele enquadrou o jornal Uma matéria sobre ele Tá vendo? Eita, meu Deus do céu Quase que eu derrubo tudo Oi, peraí, véi Ai, meu Deus Pronto Meu Deus, quase que eu quebro E aqui, ó Um monte de CD Coisa pessoal dele Carinha de rolemã CD, ó Revista Olha esse aqui Do time dele, ó Esporte, clube Milionário E José Rico Com certeza Esse MJ deve ser isso Aqui, ó Bastante coisa pessoal Tudo ele Tudo que ele saía, ó Ele já pegava e Enquadrava Um diploma Diploma Tá Que top Aqui, ó Tanto de CD Tudo coisa pessoal Eu acho que é isso, né pessoal? Mostramos bem aí Tudo pra vocês Tem muita coisa Mas a gente não vai conseguir gravar tudo Tudo Porque é muita, 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 muita coisa Mas fica na lembrança aí Na memória de quem é fã De quem gosta Como eu gosto, né? Pegou no sertanejo Nesta louca estrada da vida Nesta louca estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança do que? De ser campeã Alcançando o mesmo lugar Bom dia, meu filho Que maravilha você ter conseguido gravar o castelo do Zé Rico, né? Esse castelo dele foi um sonho dele, né? Ele está junto de Deus Mas ficou aqui o castelo E agora o castelo Você vê Você até emociona Fica até emocionado Eu cresci tanto vendo as músicas dele E ouvindo Você lembra daquelas viagens que a gente fazia? Nossa família Tudo junto Ouvindo o Mineraldo Zé Rico Que Deus abençoe você, meu filho Muita felicidade Na sua caminhada Eu tenho certeza Que os seus inscritos vão gostar Porque esse vídeo vai ficar maravilhoso, né? Fico muito orgulhoso De você ter gravado O castelo do Mineraldo Zé Rico Que coisa maravilhosa Nossa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Vem